já cliquei no link, meu parceiro 103 do sonho, 19 centavinhos tô ligado com barulho apenas 69 centavos, vai tá levando essa joia pra sua casa 4 rodas de alumínio, interna personalizada tudo no couro, meu filho não é, não é, não é, suspensão é papo de mudança de vida tem que bater, senão não funciona é papo de mudança de vida, rapaziada investindo centavinhos, ó vai tá levando essa joia, mudando a sua vida, a vida da sua família fala do Barondation grito que é na área começando mais um videozão aqui no canal rapaziadinha, notícia boa começamos a dar um grau no 13, certo? vamos dar uma pintada nesse chassi pintar os paralamas pintar a frente aqui, assim um detalhinho que ele tinha nesse paralama vamos pintar esse paralama meu Deus do céu desliga essa música aí, cara vai na direita autoral, viu rapaziada, vamos dar um grau aqui nesse caminhão, certo? uns detalhinhos aqui, ó uns mínimos detalhes dá uns mínimos detalhes aqui é o Dominique Torreiros, tá na pintura quem que foi? se machucando ninguém quando coloca milho no joelho, cara vamos dar um salto vamos dar um grau se pode dar uma soluceira também que eu vou lá pra você, hein tem um remédio bom pra soluceira, hein Gui? deixa eu ver deixa eu ver deixa eu ver baixa aí comprimido de pirola um tubo de pirola um tubo de pirola olha e esse café aqui preto? não, cara aí, rapaziada tem bastante detalhinho o chassi dele eu tinha mostrado num vídeo lá no Instagram aqui é o pneu, pneu aqui é a roda, rapaziada aqui é o cubo aí aqui é onde engata a carreta pra quem tiver ganhando lembrando, isso aqui vai junto rapaziada, vamos jogar uma tinta nesse chassi aqui também, certo? nos detalhinhos sai atrás de mim vai lá pra frente, peste eu tô engajando com você o que tá engajando? eu tô engajando tá engatando, quer engatar quer que engatar você vem como é que faz pra engatar a carreta? vai, que você é o cavalinho e a sua carreta vem vem, vem, vem vem, vem ó, Thiago, como é que engata? ó, o caminhão, ele é o cavalinho e a sua carreta vem engata a ré aí, Thiago engata a ré aí vai tô passando mal, cara deixa eu falar aqui, mano fala pra fora fala pra fora então é isso aí vai dar um grau aqui nesse chassi vamos pintar ó, fica quieto, pelo amor de Deus deixa eu falar, mano vamos pegar uns detalhinhos mais cruéis ali da Gabine Thiago vai dar um talento, certo? aí depois que a gente pintar, a gente vai levar ali pra colocar o eixo vamos trocar aquelas rodas da dianteira colocar quatro pneus novos aqui atrás pneus assim não tão muito bons, tá vendo? e é pneu diferente também pneu assim já veio, ó já veio no caminhão não foi o que eu coloquei o que que é isso? a tipinha a tipinha a tipinha a tipinha a tipinha é um caminhão baú oh, como é que pariu, mano? vai embora, caralho deixa eu ir fazer tira isso daí ou peste vai, soma aí, cara rapaziada não dá pra falar, mano eu já tô no tudo velho aí vem cá, vem cá rapidinho rapidinho não, não dá pra ela pra ele não, mano vai embora que pô isso aí? caminhão baú baú de moto ele falou que agora virou um caminhão baú caminhão baú, gordinho rapaziada rapaziada então é então é isso aí vamos dar esse grauzinho de leve aí, rapaziada ainda vai trocar esses pneus tudo novinho vamos colocar as rodas de furo redondo aqui na frente certo? furo redondo vamos colocar as rodas aí na frente levar pra colocar o eixo que a suspensão a ar dele é zero já foi instalada a suspensão já tudo certinho tá faltando só o eixo pra dar aquela diferenciada aí baixar os bancos que remédio? gordinalzinho puto eu esqueci passou da hora do meu remédio meu amor de Deus deixa eu passar aqui olha que não passa aqui não dá não quebrou uma anteninha aqui hein vamos baixar os bancos rapaziada lembra do painel aqui tá sujo ainda porque a gente tava pisando tá rapaziada mas tem um tapetinho ó agora vai baixar os banquinhos lembra do painel que tava com poeira rapaziada que eu tinha filmado pra vocês aí ó já tiramos as poeiras só esqueci de filmar não deu nem tempo também era só limpar mesmo não era trincado nem nada quebrado não achei que ia dar um trabalhinho mas não deu o painelzinho tá filé ficou no modelo já certo uma limpezinha já resolveu baixar essa coluna e rapaziada que eu tô pensando mano eu já tirei esse filme da frente que ele tinha eu vou tirar esse filme aqui ó que é esse filminho velho certo aí eu não sei mano se nós vai deixar ele sem sufilme ou vamos colocar metalizado em tudo na frente em tudo e vou colocar aquela argentina pequenininha sabe pretinho sei claro que eu sei sei claro que eu sei eu tenho na minha moto eu vou colocar a minha moto eu vou colocar a minha pequenininha aqui assim vai ficar melhor tá aqui na descrição do vídeo tá aqui na descrição do vídeo já clica chama o suporte se você não souber fazer a sua compra se pode tá lá pra te auxiliar eu vou tá pra te auxiliar também dependendo do horário eu porque eu e que eu é você tô passando mal vai deixa eu fazer o vídeo pelo amor de deus mano ah gordinho tô no vídeo sem eu rapaziada vai eu vou ficar quieto mano fica quieto tá tudo aqui tá tudo aqui na descrição só clicar chama o suporte se não souber fazer a compra o suporte ensina se quiser participar do nosso grupo do whatsapp também rapaziada agora eu acabei de mandar lá no grupo pega meu celular lá se pode mostrar pra vocês acabei de tá no capô acabei de mandar um conteúdo lá pessoal exclusivo do nosso grupo a gente tem dois grupos o grupo tá disponível ainda é o grupo 2 esse pó um tá cheio um tá cheio graças a Deus olha tem gente pedindo pra entrar no grupo já ó tá bombando ó tá bombando ó certo mandei os conteúdinho lá no grupo rapaziada isso aqui não é postado no instagram tá isso aqui é só pro grupo exatamente mas tá sendo postado no youtube você tá mostrando é eu mando o link de compra lá tem os números do suporte você pode tá entrando em contato e conteúdos que não sai lá piadas inéditas vídeos inéditas que piada inédita pode ser mentiroso mentira velho lá é conteúdo sobre a nossa ação certo? certo e é isso aí rapaziada caminhãozinho vai ficar no modelo tô fazendo de coração mesmo era meu sonho que era um cento treze dessa cor desse jeito fala fala não fala não vai zoar né fala apesar de sou eu é mais ainda pô porque que é isso aqui? isso aí uma boa pergunta não sei não não mexe não sai daí nem limpinha louco é a carrocinha quando você passear cachorro raivoso rapaziada rapaziada então é isso daí tamo no tamo dando talento aqui no trezão espero que vocês gostem curta o projeto quem não tá participando da ação participa nós estamos atrapalhando ele tá atrapalhando aqui ó tô gravando né Thiago você tá concordando ainda? fala aí Budu tá dando um talentão no bichão aí porque tá ligado nem que eu tô na descrição pai chegar chegando agora ele virou em si ó você que quer virar patrão pai aqui é sua hora entendeu? vai chegar entendeu? o Thiago já falou que o caminhão é dele que ele que já ganhou né? então profetiza aí vai eu tô ajeitando pra mim esqueça você que vai ganhar? rapaziada o bagulho é o seguinte você tá ligado que é pela loteria federal se o Thiago ele tá participando se ele ganhar o caminhão eu vou dar uma carreta pra ele engatar no caminhão aí ó por minha conta tá profetizado se você ganhar que ele tá participando também tá rapaziada todo mundo pode participar amigo meu parente quem quiser participar sou eu que não porque eu sou mais chegado dele não você não você ganha rapaziada mas é livre pra todo mundo participar tá amigos meus tudo participando e Deus abençoar aí que seja uma pessoa que mereça e que desfrute né? quiser usar pra passear também uso mas isso aqui pra dar sustento pra família ele pensa no caminhãozinho filé rapaziada de mecânica você tá doido né Thiago? Thiago foi comigo buscar top caminhãozinho toda prova redondinho né? primeiro dia que a gente pegou eu já andamos 500 cala sua boca peste já andamos 500 logo de cara com o caminhão sem nenhuma ferramenta só na cara e na coragem e econômico tá? coloquei mil reais de diesel mano já andei com esse caminhão já fiz vídeo já andei pra baixo e pra cima andamos rapaziada não baixou de meio tanque mano o cara falou ah vai fazer uns 5 só o cavalinho eu falei vai bosta rapaziada o caminhão não gasta é um caminhão econômico mano mais econômico que o caminhão verde não sabia disso aí os outros falavam dava risada nem a caminhonete faz isso? caminhão o que? o que? caminhão o que? caminhão verde não mais econômico que o caminhão novo ah ah tá verdade que palavras difíceis então que? que eu falei? você falou caminhão verde o que caminhão verde? você falou caminhão verde eu falei caminhão verde? mais econômico que o caminhão verde caminhão verde e falei tô ficando louco rapaziada não mais econômico que o caminhão novo ah tá Eu achei que não era Falei que era um velho do cara Falei, o cara tá fazendo isso pra vender o caminhão, né? Rapaziada, o caminhãozinho é um filé demais, mano É, um escaneiro, né? É um escaneiro Entendeu? Então é isso aí, rapaziada Deixa o likezão, se não for inscrito, já se inscreve Acompanha nós nas redes sociais Todo conteúdo que vai sair aqui no YouTube Já saiu lá no Instagram, inclusive eu já passei bastante coisa lá Aqui no YouTube demora uns dias Quer ficar por aí no conteúdo? Participa do grupo Segue nós no Instagram, participa da nossa resenha E tamo junto Fica todo mundo com Deus To your friend, to your friend, to your friend Deus abençoe